O galo preto que canta todo ligeiro Já vem Zeca do pandeiro trazendo o seu liuajá Zé de Teteque já chegou e fez o Wada Fazendo rima pesada pra ninguém confiar E Messi Sítio que trazendo a rima quente Cantando de trás pra frente, jogando o verso no ar Na roda tem menino novo na parada Chama logo o Adiel que bota pra arrepiar Vem cantar, pouco de roda Que a matinada chegou Vem cantar, pouco de roda Que a matinada chegou Que eu comecei a trabalhar com cantiga de roda Que era coisa que eu lembrava de infância mesmo E numa dessas pesquisas tinha coco, cara Aí quando a gente cantou o coco, bateu, velho Foi um negócio assim, forte, mais forte que qualquer outro ritmo que eu tinha tocado Aí falei pra galera, falei, olha, Michi, não é coco Pesso que olhe o meu povo brasileiro Que até no estrangeiro estão falando de vocês Eles se envolvam com o olhar de preocupado Eles veem que no Brasil o cerrado é maltratado Com a justiça de estupus brasileiro Que ergue essa bandeira pra parar com a matança Tem passarinho, tem cuti, tem gambá Animais do meu cerrado, meu cerrado brasileiro Parar com a devastação O cerrado é orgulho brasileiro Olha o centro-oeste inteiro Fomos lá no nordeste e voltamos pra casa Que é o cerrado, né? E aí comecei a pesquisa, bicho, e mistura com essa coisa das folias daqui Henrique, Catira, Congada, Folia de Reis Principalmente a Folia de Reis Se tu quer ver um carreiro Se tu quer ver um carreiro Da Molândia é o lugar Se tu quer ver um carreiro Da Molândia é o lugar Três dias de caminhada Roda, canta, sem parar Canta, roda, roda, canta Canta, roda, sem parar Canta, roda, roda, canta Canta, roda, sem parar Gira muito Essa energia gira muito, cara É coco Passou um mês, assim, e tava todo mundo apaixonado pelo coco O coco é nômade, cara É o ritmo nômade Você vai no nordeste Cada lugar que você vai, ele é dançado de um jeito Aquilo, você olha e fala assim Bicho, isso é coco E o que você vai cantar pra gente? Ah, irmão, é uma lapada de coco aí